Olá minha gente, aqui é o site Na Hora Online E nós estamos no bar do Pernambuco, aqui em Porto Velho E vamos entrevistar a musa do bloco Concentra, mas não sai Tudo bem? Tudo bem, me chamo Milena Carolina, esse é meu primeiro ano participando aqui Está sendo uma experiência incrível, nunca tinha experimentado algo assim, mas é isso Meu nome é Riviane Coelho, eu sou filha do homenageado de 2024 O Pernambuco faz parte da nossa família E esse ano o tema foi o seu coelho da toca do coelho E a gente está super feliz com essa homenagem O meu pai era uma pessoa muito querida, um pioneiro Desbravou esse território e nada melhor do que essa homenagem no carnaval para ele Ok, nós voltamos aqui, nós estamos com Paulo Roberto da Silva, Paulo Fuá Essa tradição do bar do Pernambuco, Concentra, mas não sai, você já faz parte dela há muito tempo Olha, há muitos anos, desde o primeiro carnaval, desde o primeiro bloco que foi o doutor Vitor Sadek e mais outros amigos dos inventores aqui sentados tomando cerveja disseram Vamos fazer um bloco aqui, aí surgiu da parte do doutor Vitor Sadek, concentra mas não sai Aí pronto, pegou e pronto, todo mundo ficou eufórico nesse carnaval Que já fizeram até marcha de carnaval aqui com Paulo Fuá Ok, nós continuamos aqui no bar do Pernambuco Rubinho, você é um dos fundadores desse bar do Pernambuco? Na verdade não, mas eu sou um dos primeiros aqui em termos de carnaval, né? O Concentra aqui, eu estava no nascimento do bloco do Pernambuco Que é um bloco familiar, não sai daqui, mas no dia de carnaval todo mundo se concentra aqui E só frequenta a família O Pernambuco é muito enjoado, então os abusados que chegam aqui, ele mesmo exclui E é um carnaval tradicional, que tem tido muito apoio do prefeito Hildon Chaves Eu acho que foi o primeiro prefeito a apoiar esse evento aqui do Pernambuco Tudo licenciado, bombeiros, licença pra funcionar A rua Calama aqui, no dia do bloco, ela é fechada Com autorização das autoridades Nunca houve nenhum problema, nenhuma confusão É uma tranquilidade, é um dos melhores carnavais de Porto Velho Tudo bem, olha, eu estou aqui atrás das jades, jadeidade, né? Pessoal lá do Cinticef, agora o Geraldo Colgaça vai falar sobre esse evento É sua homenagem ao proprietário, né? Que faleceu, do Toca do Coelho E hoje o bar do Pernambuco, com o Conselho da Mano Sai, está prestigiando Né? Valorizando esse evento com o nome dele Pois é, hoje aqui é o lançamento da camiseta, né? Do bloco Conselho da Mano Sai Aí é homenagem ao José Coelho, da Toca do Coelho Que faleceu há pouco tempo E a gente está feliz aqui, prestigiando todos os anos Esse aqui é o famoso bloco, concentra, mas não sai O pessoal se concentra e não sai daqui Dia 12 de carnaval, será fechada as duas ruas Já tem autorização da prefeitura do município de Porto Velho E vai ser uma festa total nesse local aqui Atrás daqui, as nossas amigas Jade Sempre prestigiando o bloco E esse ano vai ser sucesso, mas vai ver 15ª edição É isso aí, a Jade e a Eliette, animada? Claro, né? Desde o dia 31 que a gente está brincando Hoje o lançamento do nosso bloco Conselho da Mano Sai É uma alegria total Muito bem, esse é o bar do Pernambuco Bloco, concentra, mas não sai Ok, nós estamos ao lado do Rani Eric Que é o presidente da Fé Comércio E é filho do homenageado É muita honra para você ser homenageado Por um bar que já é tradição, né? Com certeza, é uma felicidade muito grande Para a família, para os amigos Que conheceram o José Salvo Coelho O Coelho da Toca do Coelho E essa homenagem que o Pernambuco Vem fazer para o meu pai É com grande satisfação E uma honra Um reconhecimento também De uma pessoa que trabalhou muito Pelo desenvolvimento do estado de Rondônia Ok, nós continuamos aqui no Bar do Pernambuco E agora com o presidente do bloco Concentra, mas não sai Como é que foi essa ideia de Concentra, mas não sai Rapaz, concentra, mas não sai É a brincadeira Porque o Pernambuco Já há muitos anos Que ele vem promovendo esse bloco, né? E a gente sempre se concentrava Aqui no bar dele Aí uma certa brincadeira Entre os amigos do Pernambuco Pô, temos que montar o bloco Vamos concentrar aqui Mas a gente não vai sair não Porque era muita gente idosa e tal Aí ficou Aí veio a ideia de fazer o bloco Concentra, mas não sai E poxa, uma felicidade Mais de 10 anos aí Com essa brincadeira De quando você até mais não sai Abraçar Fico muito feliz de estar presente aqui E proclamar oficialmente A abertura do Amusa Com a primeira dama também Que ela ficou brava comigo Por isso que ela tinha que fazer parte Também dessa organização Mas gente, chegando a brincadeira de lado Fico muito feliz São quantos anos 15 anos de bloco Estou lisojado De fazer parte dessa organização Vou tentar dar algo melhor Pra poder te fazer um carnaval Bem bacana, bem bonito E dizer pra vocês Que as camisas oficialmente Elas já estão disponíveis Valor de R$ 150,00 Podendo ser parcelado em duas vezes Não deixem de participar do nosso evento Vai ser um evento muito bonito Com open bar Vai ter open food também Vai ter alguns caldos Vai ter umas bebidas quentes também Pra poder a gente se esquentar um pouco aí Tá bom? Agradeço o espaço Eu vou deixar até agora Nós sabemos falar Não põe Samba da frente Eu vou convidar agora A minha musa A musa do bloco Milene Caroline Pra gente fazer um samba aqui pra ela Atenção gente Na passarela A musa Do bloco Concentra mais no site Milene Caroline Dezembro Eira da que dança é essa Como fica todo nob stained Eira da que dança é essa Como fica todo nob淨 É uma dança nova, que bode, 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 Tchau.